o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma fontes aqui na área mano chegando para fazer mais vídeo localizações diárias aqui no GTA online beleza já deixa aquele likezão para fortalecer e galerinha convido vocês mano assistir o vídeo completo aí mano para tá dando aquele engajamento aí bacana para a gente tá lembrando que a gente tá trazendo essas localizações para ajudar vocês aí todos os dias aqui no GTA tá aqui no meu canal todos que pela página eu tô trazendo essas localizações então deixa o vídeo rolando aí mano depois que você vê as localizações pode deixar o vídeo rolando aí tá dando essa força para a gente aí beleza então bora lá na primeira localização do primeiro traficante datas para hoje né mano tô gravando esse vídeo aqui pela parte da manhã do dia 30 de outubro tá 30 de outubro trazendo aí segundo ano aí lembrando que as armas da gambão sempre falo no início do vídeo as armas da gambão sempre mudam tá toda quinta-feira galera então se você ainda não pegou o canhão elétrico mano não se preocupa porque toda quinta-feira muda para as armas da campanha ela pode tá aparecendo aqui tá o primeiro traficante galera você vai ter que vir aqui ó nesse centro aqui o centro de comércio aqui dos coreanos tá só você vem aqui atrás ele vai tá aqui atrás eu errei ali o lado é aqui desse lado aqui ó tá você pode vir aqui ó vou entrar por esse estacionamento aqui que fica mais fácil ele pela munition ali ó tem uma munition ali atrás você vem aqui ó pá entra aqui ele vai tá aqui atrás tá esse aqui é a local essa é a localização do do primeiro traficante que é esse coreano Zinho que tá aqui é só você chegar aqui vender seus produtos lembrando que cada traficante ele paga um valor melhor e aí determinado produto no caso esse aqui é a meta tá ele tá pagando ali o que tem a estrelinha 17.200 por cada meta beleza a localização precisa dele mano também aqui ó como eu disse né tá aqui em Lira o sul próximo a essa a loja de armas aqui a munition número 5 tá aqui ó e também próximo a essa loja número 7 mano beleza então esse é o primeiro traficante e já vamos aí para o segundo traficante enquanto isso já deixa aquele likezão para fortalecer bora lá no segundo traficante já o segundo traficante galerinha vai estar aqui próximo a essa outra munition aqui na frente tá para galera que joga rp aqui próximo aqui a essa loja aqui aqui na quem joga no rp aqui nesse lado aqui é uma oficina de carro né em várias cidades aí então chega aqui nesse posto de gasolina aqui ó próximo a essa a munition que tem que vem aqui desse lado só você vem vem nesse posto de gasolina passar aqui por baixo tá e aqui vai tá o segundo traficante para data de hoje que no caso é essa mulher aqui tá e ela tá vendendo pegando melhor aí o ácido tá lá colocando melhor no ácido a 2810 cada tá que vai dar 28.000 e sem aí beleza a localização precisa dela tá bem aqui ó aqui em lá mesa próximo aqui a essa a munition número 3 beleza chegando no mês número 3 você já vai tá vendo ela aqui e chegando aqui também nessa lo santo os cursos número 2 você vai tá vendo a uma coisa como que eu vejo qual que é o número da munition mano você vem clica em qualquer munition tá cliquei aqui na mão em uma munition e aqui você vai passando para o lado aqui na setinha vai vir aqui até chegar na munition eu falei ali ó que no caso essa dali é a munition um número ali deixa eu ver vamos ver essa aqui é a número 2 número 3 só 3 barra 9 aqui você vai tá encontrando então a munition número 3 aí você marca no seu mapa vai para lá e aí você vai tá chegando aqui onde tá essa terceira segunda traficante beleza bora para o terceiro traficante tá um pouco longe daqui mas nada que a gente não consegui chegar lá rapidão através da arte da edição da remorse bora galera mas galerinha não vou fazer edição vou mostrar aqui para vocês né como que vocês vão tá chegando lá que eu vou fazer um cortezinho só porque eu lembrei que eu vou mostrar para vocês como vocês teletransportar para lá mano mais fácil se o traficante está bem aqui o terceiro traficante moçada tá aqui em cima ó aqui tá no oceano pacífico aqui ó cordilheira Sanktians que é o que tá mostrando aqui no meu mapa mas pode ser que esteja errado essa localização tá catfish a gente viu tá ele vai tá bem aqui ó nesse ponto aqui tá então para enxergar aqui nesse ponto tem esse evento aqui ó que é o evento corrida aérea número 8 tá então a gente vai pegar um teleporte para lá como desse teleporte você vai marcar aqui você vai chegar aqui na corrida que você quer ir no evento corrida clique em cima clique em ser a serviço beleza dá um ok e fica clicando com o botão de mira aí do seu console do seu videogame do seu PC apareceu para confirmar tá antes de aparecer a tela de escolher lá apareceu para confirmar você clica assim tá se não aparecer para iniciar serviço é aparecer hospedagem se hospede serviço e fica clicando com o botão de mira para ele voltar o pronto a gente já chegou aqui ó no evento da corrida aqui ó viu como teleporta rapidão e aí você vem aqui agora só pega seu veículo se você tiver um pouquinho longe ainda do local né que você quer ir no caso de traficante aqui nessa casa ó ó chegou aqui ó tá aqui na área que esse é o terceiro traficante para a data de hoje aqui e esse aqui já tá pagando o melhor aí na verdinha lá o 3.140 em cada ele quer 10 então vai dar 31.400 aí por lá pelas verdinhas beleza então essas são as localizações dos eventos dos traficantes e bora lá agora para o evento da ganvan mano vamos ver as armas que estão disponíveis na da ganvan lembrando mais uma vez que toda a quinta a ganvan muda de armas beleza bora lá e todo dia ela muda de localização e a ganvan de hoje galera ela tá localizada aqui na entrada de paleta tá eu tava ali em paleta tô saindo aqui vai vir aqui ó aqui na frente é uma madeireira tá e aqui é onde você vai tá encontrando ela já apareceu no meu mapa ali caso você tiver chegando aqui ela não aparecer mano é só você trocar de sessão tá com exceção se você tiver no ps4 que às vezes no ps4 não aparece de primeira e aqui tá a ganvan para data de hoje beleza nessa madeireira aqui vou tá abrindo aqui o mapa mostrando a localização precisa que certinho dela bem aqui você vai tá encontrando ela a ganvan de hoje beleza se você quiser pegar a teleporte dependendo de onde você tiver tá pode pegar esse evento de paraquedas que tem meio aqui ó paraquedismo número 25 tá ou pode pegar outro serviço que você que tiver aparecendo aqui beleza as armas que estão disponíveis para hoje mano para hoje tá é chave inglesa destruidora de lares usador arauto infernal carabina e serviço fuzil pesado taco de beisebol cassete e smg tática essas são as armas disponíveis para hoje lembrando mais uma vez que as armas mudam toda quinta-feira tá beleza e bora agora para localização do baú do naufrágio que tá aqui perto beleza bora lá deixa eu pegar um ataque por aqui mesmo e bora e o baú do naufrágio de hoje mano tá aqui próximo aqui ó tá vendo que essa lojinha da los santos custom que tem bem aqui tá ó passar aqui na frente da loja da los santos custom que essa aqui ó a los santos de paleto tá aqui ó los santos de paleto chegando aqui na los santos de paleto mano é só você vir reto vem aqui nesse biquinho que tem bem aqui ó no mapa tá aqui é onde você vai estar encontrando aí o baú do naufrágio dá para você vir passar por aqui eu acho que dá mano vamos ver se vai passar por aqui tá já tá anoitecendo lembrando que quando tá anoitecendo essa semana no GTA online né mano tá tendo evento dos discos voadores por isso que eu não tô trazendo a localização porque são 14 localizações de discos voadores que você tá tirando foto a senão tenha tirado né então não tô trazendo as localizações beleza para você ver as localizações certinhas eu vou estar postando ali é eu postei no vídeo passado tá então vai tá aí no card o vídeo da semana passada que tem as localizações certinha dos discos voadores para você ver só você clicar aí no card que você vai ver chegando aqui galera tá aqui o bolo do naufrágio é esse aqui ó tá E aí é só você pegar ele aqui ó aquele aqui lembrando que são necessário 14 14 baús do naufrágio você tem que colocar 14 não mano são necessários 7 baús do naufrágio 7 para você conseguir desbloquear aí o traje da fronteira beleza lá já desbloqueou o traje da fronteira depois que você desbloquear para cada bom você ganha 25 mil dólares e 2.500 de rp beleza então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí lembrando moça deixa aquele lá que dá para fortalecer compartilhe o vídeo se puder assistir mais uma vez mano deixa o vídeo rolando aí multa ele deixa ele rolando só para aumentar que engajamento em nosso vídeo ser recomendado para as demais pessoas aí ok então é isso moçada vou ficar por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquei todos com Deus e fui